Boa noite, como você está? Espero que bem. Hoje nós vamos ler mais um salmo, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Amém? Então, ache o lugar confortável, relaxe, esqueça os problemas e se foque aqui na palavra de Deus, porque ela é a verdade e ela não falha. Eu vou deixar a playlist aqui no card, aqui na descrição e aproveita e já curta o vídeo, se inscreve no canal para receber as notificações dos vídeos novos e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Vamos levar a palavra de Deus para muitas e muitas casas. Amém? Salmo 41 Abençoado é aquele que considera os pobres. O Senhor o livrará em tempos de dificuldade. O Senhor o preservará e o manterá vivo. Ele será abençoado sobre a terra. E tu não entregarás a vontade dos seus inimigos. O Senhor o fortalecerá sobre o leito da enfermidade. Tu farás toda a sua cama em sua doença. Eu disse, Senhor, ser misericordioso para comigo. Cura minha alma, porque eu peguei contra ti. Meus inimigos falam mal de mim. Quando ele morrerá, eu só não me perecerá. E se ele vem para me ver, fala vaidade. Seu coração ajunta iniquidade para si. Quando ele sai para fora, é disso que fala. Todos aqueles que me odeiam, sussurram juntos contra mim. Contra mim imaginam mal. Eles dizem, uma doença maligna. Se apega rapidamente a ele. E agora que deita, não levantarás mais. Sim, meu próprio amigo, no qual eu confiei. E com medo do meu pão, levantou seu calcanhar contra mim. Mas tu assinou ser misericordioso para comigo. E levanta-me, para que eu possa retribuir-lhes. Por isso eu sei que tu me favoreces. Porque meu inimigo não entregou força sobre mim. E quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade. E me pões diante da tua face para sempre. Vem te dizer, Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. Amém. E amém. Que você tenha uma noite abençoada. E que amanhã seu dia seja de grandes vitórias. Deus abençoe você e tua família. Boa noite.